Oi pra todos. Agora, no início de junho, eu vou viajar para o Brasil. E, dessa vez, a minha estada vai ser bem maior do que normalmente foi até hoje. Eu decidi fazer uma coisa que eu queria ter feito há bastante tempo, mas nunca foi possível, que é gravar um vídeo aí no Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi começar a pensar qual seria o tema. Eu pensei em alguns, mas nenhum me convenceu muito, então eu resolvi recorrer às anotações que eu tenho das sugestões que são feitas pelo pessoal que assiste ao canal Mr. Chaguto. E notei que ali, a mais recorrente de todas, é que eu fizesse um vídeo respondendo as perguntas da audiência do canal. E é isso que eu decidi fazer. Então, eu vou pedir para vocês enviarem as suas perguntas. Já, já eu falo como, tá? Mas é o seguinte, eu quero que vocês se sintam absolutamente livres para fazer qualquer tipo de pergunta. Pode ser respeito de um blend, de uma fábrica, desculpa, de um charuto que eu já fumei, que eu queira fumar, alguma curiosidade sobre a minha experiência como fumante aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, o tema é totalmente livre. Fiquem à vontade, tá certo? O formato do vídeo vai ser um formato diferente, vai ser um formato que eu acho muito legal, que eu nunca fiz antes. Então, é uma coisa também que eu estou achando muito legal de fazer. Além de ser legal responder as perguntas, é claro, né? Mas então, como enviar essas perguntas? Você pode enviar essas perguntas através de um formulário no Google Drive. E o link para esse formulário vai estar aqui nessa postagem no Facebook, se você estiver assistindo no Facebook. na postagem que eu estou fazendo nos grupos, né? Provavelmente você está assistindo esse vídeo em um dos grupos de charutos do Facebook. No post mesmo, a parte de texto do post, tem o link ali. Caso você prefira, você pode ir na página do Facebook, Mr. Charuto, aqui mesmo no Facebook, se for o seu caso. E lá também você vai encontrar esse link. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo no Rumble ou no YouTube, o link para o formulário do Google Drive para você enviar a sua pergunta está na descrição do vídeo, em ambas as plataformas, a Rumble e no YouTube. Eu estou super animado, como eu disse, então espero que vocês preencham o formulário. É muito simples, nome, cidade e a pergunta que você quer fazer. e a gente vai fazer um vídeo bem legal, que assim que estiver pronto eu já coloco no ar. Então espero a colaboração de vocês, porque eu pensei a forma, a forma do vídeo, agora o conteúdo está na mão de vocês. Vamos lá, participe. Tchau, obrigado.